Entretanto, e como sempre, à segunda-feira mostramos Talento, também em colaboração com a área Talento Show, e hoje para conhecer Desvio da Teia, com Gil Ramos, Jean Costa e Fernando Lourenço. Disse tudo bem? Bem-vindos todos, muitíssimo obrigado. Deixa cá ver, guitarra, 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 é o Gil, é o Gil. Ora, a bateria é o Jean Costa. É Jean, Jean ou Jean? Jean é. E portanto, aqui no baixo, no baixo, temos o Fernando. Primeiro vamos saber, então, que trio instrumental é este, que se julgo começou de forma mais séria em 2011, verdade? Sim, sim. Já há algum tempo atrás, portanto. Mas vocês já se conheciam? Como é que se deu este feliz encontro? Primeiro agradecer a presença aqui. Não tem nada a agradecer. Nada a que agradecemos. Nós somos de Valdecâmbra. De Valdecâmbra? Sim. Portanto, nós provimos da Digil Music, que é uma comunidade, uma escola, onde existem múltiplas pessoas e atividades. Mas é uma associação cultural ou dirigida apenas e só para a música? É uma escola de música, a qual eu dirijo com o meu querido pai. Ah, muito bem. Estamos a dinamizar musicalmente aquela zona, aquela região. Temos muito orgulho. Mandamos um cumprimento para todos os nossos alunos, professores, colaboradores e futuros músicos. E, portanto, os de Vida Teia são mais um dos projetos que temos, este relativamente antigo. Tocámos quando temos tempo. Portanto, que nasce na escola, no fundo, não é? Sim, tocámos quando temos tempo, um bocadinho. Queríamos muito mais... Mas não há tempo. É para o que dá. É, mas não há tempo. Todos nós temos os nossos trabalhos e depois, no fim do dia, trabalhámos um bocadinho a nossa... Já percebi que tem, em casa, na família, se calhar, a origem musical. Sim, sim, sim. A influência para... Claro que sim. Claro que sim. O meu pai, desde cedo, me influenciou. E eu estou muito feliz por poder continuar esse legado. E estes amigos fantásticos seguem o nosso caminho. E, pronto, queremos sempre estar com qualidade, com seriedade nas coisas. Mas tu estás sempre ligado à música? Estou sempre ligado à música. Profissionalmente. Profissionalmente. O Jean e o Fernando estão também sempre ligados à música profissionalmente, ou não? Não, não. Muito bem. Mas depois aproveitam então o final do dia, quando há tempo, tal como dizia o Gil, para se juntarem, num trio fundado, com um objetivo específico, para além da vossa diversão, que presumo que é também importante, mas com um objetivo em termos musicais bem definidos. É o seguinte, portanto, a minha rotina diária, assim se pode dizer, musical, vai um pouco contra aquilo que nós vamos hoje cá executar. Isto é um bocadinho extrapolar as fantasias musicais que temos e também reverter um bocadinho o método de composição, porque pegando na guitarra, no piano, nós estamos sempre, de certa forma, limitados a um certo mecanismo de composição. Optamos sempre por pôr diretamente na pauta, mentalmente para a pauta e depois os resultados são giros. E depois da pauta transferir... Sim, depois a própria arquitetura do instrumento é que nos vai possibilitar fazer ou não aquilo que está na pauta. E pronto. Também aproveitamos para explorar alguma tecnologia. Se repararem, há sempre background musical que é feito, pelo menos na versão ao vivo, que é sempre feito sempre em tempo real, as camadas vão se sobrepondo, o Jean segura as pontas. E é um projeto puramente experimental, baseado no rock progressivo, que também é um género que se baseava no estudo puro e duro das coisas. Olha, com bons resultados ao longo destes quatro anos... Nós somos ainda uns perfeitos desconhecidos. De qualquer maneira, não fazemos filmes... Mas há algum momento marcante nestes quatro anos? Temos tido alguns concertos, naturalmente. Estamos a produzir o álbum. Exatamente, estão a gravar o primeiro álbum. Estamos a gravar o álbum. Temos uma perspectiva de, para o próximo ano, fazemos uma turnê. No Estados Unidos, ouvi dizer. Uma pequena turnê pela Costa Este. Ah, uma pequena turnê, bem bom. Sim, claro que sim. E pronto, a questão, depois também temos que ver a questão do marketing e dessas coisas todas. Sim, claro. O mundo que gravita à volta do... Olha, e achas que o facto de estarem em Val de Câmara vos coloca algumas barreiras quando dizes que somos ainda uns meros desconhecidos? Achas que esse é um fator... Hoje ainda é importante, não? Não, essa situação depende meramente de nós. Ah, ok. Claro que sim. Temos que andar à perna e... Tem que ter tempo? Exatamente, temos que ter tempo e é basicamente dentro desse molde que nós temos que trabalhar. Qualquer maneira, hoje em dia, como vocês sabem, com as nossas tecnologias... Com as plataformas digitais... Está tudo ao nosso expor. É mesmo uma questão de prepararmos os trabalhos em condições, as músicas, a maneira... Cartão de visita, que é importante. E nós queremos dar essa boa réplica. Muito bem. E já agora, espero que tenham a curiosidade também de espreitar, por exemplo, a página oficial no Facebook, que é uma das ferramentas importantes para a divulgação do trabalho. Portanto, aqui fica também o endereço facebook.com barra desvio da teia. Não tem nada a enganar, desvio da teia é este trio que aqui está para nos acompanhar neste espaço em colaboração com a área Talent Show. Vou pedir-vos então para que nos mostrem um pouquinho do vosso som, agradecendo uma vez mais a vossa presença e apesar de prepararem uma pequena turnê, conforme disse aqui o Gil, se precisarem de alguma coisa, Estados Unidos, sejam à vontade. Exatamente. Ou o visto, por exemplo. Não, não, sei lá, também são pessoas que vão executar, não é? Às tantas é necessário transportar a itália. Mas há estados onde eles já não executam. Não. Já comutam em cadeia, em prisão perpétua. Ah, pá. Como é que é possível? Lá nos Estados Unidos agora é assim. Ai, meu Deus, perdoai-o que é segunda-feira. Ora, meus amigos, muitíssimo obrigado pela vossa presença uma vez mais. Vou pedir-vos então que nos mostrem um pouquinho do vosso som, aproveitando para dizer que aguardamos então esse álbum que está a ser preparado pelo trio Desvio da Teia. E não se esqueçam de saber mais na página oficial no Facebook. Vamos lá então. E não se esqueçam de saber mais. 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 E não se esqueçam de saber mais.